Davi e Gabriel eram irmãos gêmeos idênticos, mas apesar de serem fisicamente iguais, suas personalidades eram bastante diferentes. Davi era o irmão mais velho, calmo e introvertido, enquanto Gabriel era mais extrovertido e sempre pronto para uma aventura. Certa tarde, os dois irmãos decidiram explorar a floresta que ficava atrás da casa onde moravam. Davi não estava muito animado com a ideia, mas acabou concordando em acompanhar Gabriel. Eles caminharam por um bom tempo até chegarem a uma clareira onde encontraram uma antiga cabana abandonada. Gabriel ficou empolgado e quis entrar na cabana, mas Davi estava com medo e achava melhor não mexer em nada. Gabriel, no entanto, não resistiu e abriu a porta. Eles entraram na cabana e ficaram surpresos ao encontrar um velho livro encadernado em couro. Gabriel imediatamente pegou o livro e começou a folhear as páginas. Davi, por sua vez, tentou convencer o irmão a deixar o livro no lugar e voltar para casa. Mas Gabriel estava fascinado com o livro e não queria sair dali sem ele. À medida que folheavam o livro, eles perceberam que havia algo de estranho nele. As imagens pareciam se mover e os personagens pareciam ganhar vida diante de seus olhos. De repente, uma figura sombria surgiu do livro e começou a persegui-los pela cabana. Davi e Gabriel ficaram apavorados e correram para fora da cabana. A figura sombria ainda os perseguia, mas quando eles saíram da floresta, a criatura desapareceu. Depois desse episódio, os irmãos decidiram não mexer mais em coisas desconhecidas. Eles voltaram para casa, devolveram o livro para a cabana e nunca mais falaram sobre o que aconteceu naquele dia. Mas Davi e Gabriel sempre se lembrariam daquele dia como uma aventura que nunca deveriam ter se metido.